Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Atenção o sétimo ano é só quem tomou banho antes de vir. Bom dia! Valendo um ponto para sua equipe, 2018 dividido por 25, eu quero o quociente decimal, quero o quociente exato. Quanto que dá? Será que serão os meninos ou as meninas os primeiros a responder corretamente essa divisão? Sugiro que vocês completem a tabuada do 25, não é muito difícil, tá? Para fazer a divisão. Por exemplo aqui, 0 vezes 25 é 0, 1 vezes 25 é 25, né? 2 vezes 25 é 50, 3 vezes 25 é 75, 4 vezes 25 é 100, 5 vezes 25 é 125, 6 vezes 25 é 25 a mais, dá 150, 7 vezes 25 é 25, 7 vezes 25 é 25 a mais, dá 175, 8 vezes 25 é 200 e 9 vezes 25 é 225. Olha aí, Matheus! Não dá para começar pelo 2 que é menor que 25. 20 ainda é menor que 25, cara. 20 é menor que 25, ainda não dá. Agora, 201 já dá para começar com ele. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 201 sem passar? Qual é? 8. É o 8, olha aí, já estou começando aí para vocês. Quem é que vai terminar? Quem é que vai responder primeiro, os meninos ou as meninas? Temos aqui Samuel fazendo aí rápido demais, Maria Eduarda também. Quanto? Temos ali uma resposta errada, portanto um ponto para as meninas. Mas o primeiro algarismo está certo, o primeiro algarismo é 8, professor. Porque 8 vezes 25 dá 200, é o que chega mais pertinho de 201. Escrevo 200 abaixo de 201 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil, professor. 201, tira 200 e sobra só 1. Temos aqui um ponto para as meninas. Maria Eduarda Gomes é o nome dela. As meninas já começam abrindo dois pontos em relação aos meninos. Lembrando que quem fica falando, atrapalhando a explicação, dá ponto para outra equipe. Então permaneça em silêncio e responda só o que eu perguntar. Marcelo, depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. 8. Baixei, está aqui. Formou-se qual número, professor? 18. 18. Toda vida que você baixar um algarismo, você tem que fazer a pergunta. Você não fez, cara. Qual número que vezes 25 dá pertinho de 18 sem passar? Zero, cara. Uma vez já passa. Então vai ser o zero, né, professor? Esse zerinho que o Marcelo esqueceu. Esqueceu, perdeu. Agora coloca o zero aqui, macho. Zero vezes 25 é zero. Escreve zero aqui. E 18 menos zero é 18. Bom, fiz a quantia de menos, né? Depois de uma quantia de menos, qual o próximo passo? Baixar o algarismo que vem em seguida, professor. Mas não tem. A gente coloca a vírgula, então. E a partir de agora a gente pode baixar o zero, né? Forma-se que número, menina? Forma-se o número 180. Aí eu tenho que fazer a perguntinha de novo, né, professor? Qual o número de zero a nove que vezes 25 dá pertinho de 180? Aí você percebe aqui da tabuada que é o 7. Ah, professor, por isso que você faz a tabuada antes, né? Agora que você percebeu. A gente coloca o 7 aqui no quociente, ó. 7 vezes 25 dá quanto? 175. Aí faz uma continha de menos, né, professor? Essa continha é fácil ou é difícil, Marcelo? É fácil, né, cara? 180, tira. 175, quanto é que dá? Sobra só 5, professor. Mas ainda não acabou, né? Ainda tem esse 5 aqui. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar. O algarismo que vem em seguida, como não tem, já coloquei a vírgula. Esse algarismo é o 0. Professor, agora formou-se 50, professor. Bem facinho, ó. Qual é o número de zero a nove que vezes 25 dá 50? É o 2. Pode dar igual, só não pode. Então a gente olha aqui na tabuada, ó. Vê que realmente é o 2. Escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 25 dá 50. Escrevo 50 bem aqui, ó. E faço uma subtração mais fácil que tem. 50, tira 50, não sobra mais? Nada. Essa foi uma divisão o quê? Exata. Não sobrou nada. Por exemplo, Ronier, se você comprar um produto, digamos um smartphone, por R$ 2.018,00 e parcelar em 25 prestações, que você quer pagar pouco todo mês, você não quer pagar muito, aí você parcelou em 25 prestações. Cada prestação é R$ 80,72. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Ele comprou o celular, né? R$ 2.018,00. Parcelou em quantas prestações? R$ 25,00. R$ 25,00, né? Cada prestação é quanto? R$ 80,00. Valendo um ponto para a sua equipe. Quantos anos e quantos meses ele vai passar pagando esse smartphone? Dois anos e um mês. Ponto para os meninos ali, ó. Samuel é o nome dele. Professor, dois anos e um mês. Cada ano tem quantos meses? Doze. Doze. Aí, ó. Doze mais doze, 24. Dois anos ali, ó. Mas como foi em 25 prestações, vai ser dois anos e um mês pagando, Ronier. É muito tempo. Mas olha o tamanzinho da prestação, né, ó. Prestaçãozinha barata, né? Dá para pagar, né? Contanto que seja sem juros, até que compensa. É isso aí, ó. Se você entendeu tudo direitinho, coloque aí no seu caderno uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.